Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo de recebidos dessa vez no mês de maio. Tem muita novidade nesse mês de maio, gente. E vamos logo começar. Pra quem nunca assistiu um vídeo de recebidos meu, toda vez que eu recebo alguma caixinha, alguma coisa, eu gravo mostrando pra vocês e depois eu junto todos os vídeos do mês inteiro. E tá aí o vídeo que vocês estão assistindo, essa é uma forma que eu consegui de gravar abrindo as caixinhas pra vocês, vocês conseguem ver a minha reação. E ao mesmo tempo eu não preciso esperar o mês inteiro com um monte de caixa acumulada e eu sou muito ansiosa também, né? Não dá pra ficar segurando tanta caixa fechada por muito tempo. Então vamos lá começar. Essa caixinha aqui, eu já sei o que tem dentro. Ela veio assim, aberta mesmo, porque foi entregue em mãos. E é da marca de sapatos Espaço Criativo, gente. Dentro dessa caixinha tem a sandália que eu vou usar na festa de um milhão de inscritos. Gente, eu que escolhi o modelo. Ele foi feito especialmente pra mim. Olha que lindo, gente. E o que é mais legal, tá escrito aqui, ó, Jana Tafarel. E aqui embaixo tá escrito um milhão. Gente, que demais, né? Olha só que lindo. E ele é super confortável. Ele é esse modelo meia pata, então ele é levinho, confortável. Eu vou poder lançar a noite inteira, que não vai machucar. Ai, tá até com cheirinho assim de novo. Muito obrigada, Espaço Criativo. Com certeza, tudo vai ficar ainda mais lindo e vai brilhar muito mais com essa sandália maravilhosa. Muito, muito obrigada. Agora vamos para as caixinhas surpresas. Essa é da Contém 1 Grama. Meu, olha que legal, gente. Cílios postiços da Contém 1 Grama. Eu nem sabia que eles tinham cílios postiços. Eu acho que foi lançado agora. Eu recebi dois modelinhos. Cílios postiços Super Glam, que ele é maravilhoso. E esse daqui é o Sutil, que ele é só uma pontinha, só pra você colocar mais no cantinho externo, pra dar um pouquinho de volume. Amei, contém 1 Grama. Muito, muito obrigada. Com certeza eu vou usar. Eu amo cílios postiços. Amei. Essa caixa é da Natura. Agora que eu vi. Ai, que ansiedade. Vamos abrir juntas. Vamos lá? Natura apresenta mais de 20 opções de presentes para celebrar Dia das Mães. Uau! Que legal, gente. São kits pro Dia das Mães. Olha quanta opção. E olha só, veio um óleo corporal e um perfume da Essencial Elixir da Natura. Vamos abrir esse daqui que já tá abertinho. O outro tá fechadinho. Vamos ver. Olha que linda essa embalagem, toda preta. Ai, tá lacrado. Eu não consigo sentir o cheirinho. Eu não vou abrir porque eu vou dar pra minha mãe, mas muito obrigada, Natura. Amei demais. Obrigada mesmo. Fica a dica aí. Só que eu acho que quando esse vídeo de recebidos for ao ar, já vai ter passado o Dia das Mães. Mas fica a dica aí pra você presentear a sua mãe em qualquer época do ano, né? Muito obrigada, Natura. E começamos o mês recebendo, Nagushi. Amo demais. Não vê? Tô curiosa pra ver o que tem aqui dentro. Ai, como eu amo. Olha só, tá escrito assim. Em agradecimento pela parceria e para que possamos mantê-la, estamos enviando algumas peças de brinde separadas especialmente para você. Que lindo. Ai, que linda. Eu amo blusinhas assim, t-shirt. Adoro porque eu uso demais. Que linda. Olha só, outra t-shirt. Adorei. Linda. Eu adoro tudo, né, Nagushi, gente? E todas essas peças são da coleção Outono Inverno 2017. Ai, que linda. Olha só, essa blusinha de alcinha. Aqui na alcinha tem uns detalhes de corinho. E olha só que linda. Se eu não me engano, eu tenho um macaquinho com essa estampa. Super fofa, né? Ai, que demais. Olha que diferente. É um body de camisa jeans. Uau, eu não tinha nada assim. Diferente, né? Amei. Com certeza eu vou usar. Que lindo, Nagushi. Tem mais uma peça em jeans aqui. Tem mais duas. Não, tem mais três. Ai, que linda. Essa é uma camisa jeans normal. Que linda, maravilhosa. Tem uns desenhos de flor, assim, no fundinho. Não sei se vocês conseguem ver daí. Linda demais também. A gucha arrasa muito. Ai, que fofa. Essa daqui é uma blusinha preta, olha só. E atrás ela tem um detalhe diferente, ó. Transpassado. Não sei se vocês conseguem ver daí. Mas é linda demais também. Olha que lindo esse short de cintura bem alta. Que maravilhoso. Amei. Eu adoro essas peças, assim, de cintura alta. Ai, que linda. Uma calça. Essa também tem jeito de ser bem cintura alta. Olha só. Que linda essa lavagem, né? Mais escura. Skinny. Amei demais, Nagushi. Muito obrigada por tudo. Sofã de vocês, todas as roupas que vocês me mandam, eu fico pirando. Porque é tudo muito lindo. Obrigada mesmo. Gente, tem mais recebidos aqui. Eu tô, assim, fartando. Olha só. Já tá aberto. Eu vi que eu recebi em mãos, tá? Mas olha que coisa mais linda. Esse body de veludo. Sério. Tô apaixonada. Esse body. E a próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é da loja Order 47. Order 47. Gente, eles têm loja online, tem loja no Instagram. Então, passa lá pra conferir. Eu recebi esse body de deuso. E essa calça skinny preta com um rasgadinho aqui, ó. Que maravilhosa, né, gente? Nossa, eu tô louca pra usar. Obrigada, gente. Tô louca. Sério. Eu amo roupa, né? Vocês me conhecem. Quando chega a roupa aqui, eu dou uma piradinha real. Mas, sério, obrigada, pessoal da Order 47. Com certeza eu vou usar muito. E agora eu vou abrir essa caixa aqui que tá pesadinha. Não sei da onde é. Olha, a Comfort. Que legal! Meu irmão tá lavando roupa agora. Se eu tivesse aberto antes, ela ia já usar. Vamos abrir. Esse é um presente de Comfort pra você. Que legal! Olha só! Que demais! Janaína Tafarel. Vamos ler. Ai, eu adoro! Olha só! É tudo escrito à mão. Que carinho! Cara, que demais! Equipe Comfort. Com certeza eu vou usar os dois. Amei muito! Vou sentir. Ai, que delícia! Que delícia! Já derrubei aqui. Amei, gente. Os dois são muito bons. Mas eu fiquei apaixonada no charme, gente. Maravilhoso! E aí veio um lencinho também. Eles criaram esse lencinho em parceria com a Bob Store. Amei demais! Com certeza eu vou usar. Eles mandaram para deixar as minhas produções e os meus looks ainda mais incríveis. Obrigada mesmo, equipe Comfort. Amei. Com certeza eu vou usar já. A minha mãe tá lavando a roupa de cama. Eu já vou dar lá pra ele o meu favorito aqui, ó. Esse pra ela já lavar. Já volto. Gente, tem mais recebidos. Eu recebi hoje à tarde esse look que eu tô usando. É um body todo rendado da Forum. E essa calça aqui, ó. Eu tô usando o look porque eu tava antes num evento da Forum. Maravilhoso! Desfiles. Coisa mais linda. E também veio essa blusinha. Olha só que fofa! Recebi hoje à tarde também. Mas, né, como eu precisava abrir pra usar o look e tal, eu já abri ela. Amei demais a blusa. Também é da Forum. Também recebi uma cartinha linda da Angela Brasi que eu tava lendo aqui. Angela, um beijão enorme pra você! Ela tá me parabenizando pelo milhão de inscritos, desejando melhoras pro Fred. Ela escreveu dia 24 e chegou agora essa semana. Então, muito obrigada! Sua linda, um beijão enorme pra você. Sucesso aí nos teus vídeos! E chegou uma caixa da L'Oreal. Uma caixa bem grandinha. Vamos abrir. Eu tô curiosa. Uma sacola, ó, da L'Oreal Paris. Ai, eu amo isso! Água micelar! Eu amo! Eu tô sempre usando! Que legal! Olha que linda essa necessaire que veio da L'Oreal. Que coisa mais fofa! E olha só esse lançamento. Calma aí. Eles lançaram novas embalagens da água micelar. A que eu tenho e que sempre foi vendida nesse tamanho tradicional. Agora tem um tamanho mini, que é pra levar mais pra viagem, sabe? Que é mais fácil de levar na bolsa. E um tamanho grandão, que é um tamanho econômico. Olha que demais! Veio os preços também aqui, ó. O grandão, que tem 400ml, vai custar R$ 42,90. A versão original custa R$ 29,90 e tem 200ml. E a versão mini tem 100ml e vai custar R$ 19,90. São preços sugeridos, né? Claro que cada local que é vendido pode mudar. Mas essa vai ser a média. Amei! Olha só! Se você fosse comprar duas dessa daqui, ia sair R$ 60,00. E essa daqui, que é a versão econômica, que tem o dobro da outra, R$ 42,90. Amei! Arrasou, L'Oreal! Sério, eu sempre uso, sempre passo. E é maravilhoso, super indico pra vocês. Muito, muito obrigada! Chegou mais três caixinhas para abrir. Vamos lá começar com essa parte cosméticos. Sacolinha da Niki Vic. E o que temos aqui dentro? Ai, amei já! Olha só! Shampoo e condicionador loiros fortalecidos. Amei! Com certeza eu vou testar e usar. É com óleo de coco e serina. Uau! Que delícia! Amei! Muito, muito obrigada, Niki Vic! Niki Vic foi uma super parceira da nossa festa de um milhão de inscritos. Todos os convidados levaram lembrancinhas. Muito obrigada pela parceria, Niki Vic! Gente, estou muito ansiosa pra abrir essa caixa. É de nada mais, nada menos do que Debalme. Nunca tinha recebido nada da Debalme. Estou mega curiosa. Ai, olha que sacolinha mais fofa! Que lindo! Gente, eu recebi os três necessários da Debalme. Os três cosméticos da Debalme, assim, escolhidos pelo maquiador Bruno Coelho, que ele diz que são, assim, essenciais pra ter. Ai, que lindo! Vamos ver o que que veio. Veio um corretivo, olha só que lindo, fofo. Diz que esse corretivo é super poderoso. Estou louca pra testar. Aí veio uma máscara de cílios, Mad Lash, eu acho que é esse o nome. Deixa eu ver como que ela é. Ai, ela é mais curvadinha, assim, ó, adoro, louca pra testar também. E aí veio esse gel corante, que ele serve para lábios e bochechas. Amei, Debalme, muito, muito obrigada. Com certeza eu vou testar tudinho. E ainda temos uma caixa grandona, olha só meu nome, Janaína Tafarel. Nessa caixa, gente, acho que tem calçados. Pensa se a pessoa tá ansiosa pra abrir essa caixa. Olha, esses calçados são da Linda Lu Calçados. Vocês vão ver que coisa mais linda. Eu conheci pelo Insta. E sério, eu me apaixonei pelos calçados deles. Vou mostrar pra vocês. Eu tô curiosa. Ai, olha só essa sandália. Que maravilhosa. Já amei. Já quero usar hoje à noite. Ah, louca. Amei, amei. Olha esse que lindo. Bem diferentão, né? Ele tem uns recortes aqui nas laterais. Lindo também. Bem diferente. Esse daqui eu não tinha nada assim. Cara, eu amo calçado. Sério, calçado e roupa, né? Que mulher não ama. Ai, que linda. Uma outra sandália parecida com a outra. Só que essa daqui é branca. Olha que lindona. E para finalizar, um desse daqui. Tá super em alta também. Tá bem na moda. Tipo um mulezinho, né? Amei, linda. Lu calçados. Muito obrigada. Vou deixar o Insta deles ali na telinha pra vocês conferirem. É um calçado mais lindo que o outro. Vocês vão pirar igual eu pirei. Gente, temos mais... Ai, caixinhas aqui, ó. Tá pesado. Vamos abrir que eu tô mega curiosa. Desculpem minha voz, eu tô bem gripadinha. Vou começar por essa menorzinha. Ai, gente. Olha só. Veio essa água micelar. Que é tipo água micelar, né? Isso aqui é da Bioderma. Em um formato petit. Que fofo. Custando R$19,90, gente. Olha só que fofa. Eu já tenho uma dessa daqui. É perfeita pra viagem. Ele serve pra você tirar maquiagem. É maravilhoso. E R$19,90 pro preço da Bioderma, tá? Preço muito bacana. Eu amei, gente. Olha só. De R$31,50 por R$19,90. Arrasou, Bioderma. Eu adoro. E essas embalagens pequenininhas são maravilhosas pra viagem, né? Essa daqui é essa caixinha da Maria Bela Acessoras. Eu amo. Ai, que amor. Viva um milhão, Jana Tafarel. Que amor. Cupom de desconto para leitoras do blog da Jana Tafarel. Utilize o código JANA10. Cupom válido do dia 15 do 5 ao dia 15 do 6. Gente, olha isso. Só vocês usarem Jana10. Olha só, nas compras. Vocês vão ver que os acessórios são incríveis. Muito lindos, maravilhosos e muito bons. Ai, ela sempre escreve uma cartinha escrita a mão. Coisa mais linda com essa letra maravilhosa. Caraca, eles estão me mandando uma peça especialmente pra mim. Comemoração a um milhão de inscritos do canal. Cara, faz parte da coleção autêntica da nova loja virtual da Maria Bela Acessórios. Parabéns, parabéns. Que demais. Gente, que demais. Deixa eu explicar agora que eu já li a cartinha. Eles lançaram agora no dia 15 de maio a nova loja virtual da Maria Bela Acessórios. E eles disponibilizaram 15 cupons de desconto, hein. Olha só. É só utilizar esse cupom que eu falei, digitar Jana10, que vocês ganham desconto. E são só 15 cupons, hein. Gente, que demais. Deixa eu ver o acessório que eles fizeram exclusivamente pra mim. Tô me achando agora. Olha que chique, gente. Exclusividade Jana Tafarel. Caraca, que demais. Olha isso, gente. Ai, obrigada. Amei. Também veio o brinquinho. Que coisa mais linda. Olha só. Eles são uns amores. E eu amo os acessórios deles. Obrigada, equipe Maria Bela Acessórios. Um beijo especial pra vocês. E sucesso na nova loja virtual. Essa caixa, vocês já sabem de onde é, né. Pela cor, pela embalagem. Bestberry, amo. Bestberry, pra quem não conhece, é um clube de assinaturas de snacks saudáveis. São lanchinhos super saudáveis. Que você pode montar de acordo com o seu gosto. Levar pro trabalho, pra escola, pra faculdade, em viagens. É mara. E eu também tenho cupom de desconto lá, hein. É Jana Tafarel com dois Fs. E olha só. Ai, eu amo quando chega, gente. Porque, ui, vem recheado de snacks com muitos sabores, gente. E é um mais gostoso que o outro. E principalmente tudo saudável, sabe. Por isso que eu amo demais. Obrigada, Bestberry. E se você for fazer a assinatura, não esqueça de usar o cupom Jana Tafarel pra ganhar desconto na primeira mensalidade, tá bom. Eu já vou comer o meu favorito aqui. Já vou deixar ele separadinho, que é a pipoca de whey, gente. É tão... E vamos lá pro último recebido. Ai, olha só. Eu recebi Feliz Páscoa. Acho que chegou um pouquinho atrasado. Que amor. Muito, muito obrigada, Bestberry. E essa caixa que tá pesadinha. É da Fruto da Imaginação, gente. Uma marca de roupas. De roupas jovens. Super linda. Tô ansiosa pra ver o que veio aqui dentro. Que lindo. Que fofo. Olha a cartinha que eles mandaram. Ai, que coisa mais linda. Eu vou abrir tudo. Uau, que linda. Olha que jaqueta mais linda, gente. Apaixonei. Ai, que fofo. Um short de moletom. Coisa mais linda. Sério, a Fruto da Imaginação tem uns looks maravilhosos. Ai, olha esse daqui. Que lindo. Pra eu usar na academia. Que fofo, né? Fora da academia também, né? Porque eu sou dessa. Cara, tem muita roupa. Olha que linda essa t-shirt. Que coisa mais fofa, gente. Caraca, eu tô de cara porque tem muita coisa. Ai, que lindinha. Olha essa. Ela é branquinha, basiquinha. Mas tem um detalhe super fofo aqui na manga. Olha só. Linda. Saia. Saia de couro. Socorro. Que demais. Eu tava precisando muito de uma dessas. Olha que linda. Tô pirando. Cara, é muito linda as roupas. Eu recebi roupa da Fruto já faz bastante tempo. Na época que eu fazia foto de look pro blog, sabe? Eu já amava. E essa coleção tá simplesmente incrível. Olha isso. Coisa mais linda. Socorro. Eu vou fazer foto de looks amanhã. Eu acho assim que eu só acho. Ai, que lindo. É um vestido. Olha que coisa mais linda. Ele é de golinha. Aqui ele é de ombro de fora. E tem uns detalhes, uns bordadinhos. De manga comprida. Um vestido. Pensa que esse look vai ficar top. Com essa jaqueta jeans ainda. Olha, amarrada na cintura. Calma, deixa eu abrir. Coisa mais linda. Olha isso. Caraca. Chocada. Sério, eles me mandaram muita coisa. Que linda. Essa calça bem azul. Toda rasgada. Toda destroyed. Maravilhosa. Arrasou fruto. Não para mais de servir roupa aqui. Outra calça. Que linda. Olha. Que maravilhosa. Será que vai servir em mim? Parece ser tão pequenininha, né? Chocado. Se não servir, eu faço servir. Eu vou correr na esteira, né? Ficar magra. E a última peça. Olha que coisa mais linda essa jaqueta. Gente, olha isso. Caraca. Fruto. Poxa vida. Amei demais. Muito, muito, muito obrigada. Eu não sei nem como agradecer. Tantas peças lindas. Com certeza eu vou usar muito, muito mesmo. Obrigada. Amei. Real assim. Demais, demais. Tô boba aqui. Sério. Um beijo, equipe. Fruto da imaginação. Amei muito. Gente, tenho mais recebidos pra abrir com vocês. Tenho uma sacola aqui da Cor de Rosa. Uma loja aqui da região que eu amo demais. Tenho uma roupa mais linda que a outra. E o que eu vou mostrar pra vocês, eu já sei o que é. Porque foi eu que escolhi. E eu fui lá na loja, eles me deram um vale-presentes. E eu fui lá fazer umas comprinhas. Vou mostrar pra vocês o que eu escolhi. Eu peguei essa blusinha super fofa. Que tava na promoção por R$79,90. Olha só que lindo. Muito fofa, né? Aí pra usar junto, eu peguei esses shorts. Olha que fofo também. Esse daqui foi R$119,90. Essa calça foi a minha paixão. Olha só que maravilhosa. Ela veste muito, muito, muito bem. E tem várias cores. Essa aqui não tem um preço. Mas era sempre pouquinho também, se eu não me engano. E pra usar junto com essa calça rosa, eu peguei essa camisa. Olha aqui que linda. Olha que maravilhosa. Fica um look super fofo e romântico. Minha cara, né? E essa daqui foi R$169,90. Que linda, né? Muito lindas as peças, né? Amém demais. Obrigada, cor-de-rosa. E aí eu tenho duas caixas para abrir junto com vocês. Vamos lá. Essa daqui é da Kirt Store. Que legal, gente. É uma marca de camisetas slow fashion. Slow fashion é um conceito atual que busca produzir moda de forma consciente. Olha só que legal. Sem afetar em demasio o meio ambiente. Procurando respeitar aspectos sociais e econômicos. Eles falaram que escolheram algumas pecinhas pra mim. Já amei. Já amei. Que linda. Olha essa. Com coração maravilhosa. Amei demais. Tem uma estampa super diferente, né? E eu amo esse tom de azul. E tem mais uma. Ai, que fofa. De unicórnio. Super linda. Amei, Kirt. Acho que assim se pronuncia. Muito obrigada. Amei o conceito da marca de vocês. Muito, muito sucesso. Um super beijo. E essa caixa aqui eu não sei de onde é. Vamos descobrir juntas. Gente, olha só que demais. Pra minha mãe ainda. Não vou dar. Vou ficar pra mim. É a linha Luxo Oil. Da Bella Professional. Gente, essa linha é top. Olha só que legal. Veio dois kits. Será que é um pra mim? Um pra minha mãe? Ah, vamos descobrir. Eu tenho o óleo de... O óleo pro cabelo dessa SP Luxo Oil. É uma linha da Bella Professional muito boa. Eu tenho o óleo pro cabelo. E o pessoal lá do salão que eu vou falou que era pra eu entrar em contato com a Bella. Porque os produtos são maravilhosos. E eu não tinha entrado em contato, sabe? Eu só fiquei desejando mesmo. E eles me mandaram. Acho que foi assim... Uma telepatia. Olha que demais. Veio o óleo que eu tenho. Só que numa versão grandona. Essa linha tem um cheiro maravilhoso. Vocês não tem noção. Sério. Sério. Vela. Muito obrigada. Sério. Eu amo essa linha de vocês. É incrível mesmo. Vamos ver se o outro kit é igual. Então, ó. Adivinheiam. Um pra mim. Um pra minha mãe. Amei demais. Obrigada, Bella Professional. Vocês estão me fazendo muito feliz. Eu e os meus cabelinhos. E os da minha mãe também, né? Beijo. Obrigada. Voltei só pra dizer que na caixinha eu achei a cartinha que eles mandaram. E realmente é um kit pra mim e outro pra minha mãe. Amei. Vela. Obrigada. Amei demais. Eu já conheço a linha, por isso que eu tô assim tão eufórica. Gente, tenho mais caixinhas pra abrir com vocês. Vou começar por essa. Que é da Fato Básico. São roupas. Ó, já veio um catálogo novo. Ai, que linda. Olha que linda essa estampa. Ó, chique é riva, né? Amei. Olha que linda a cartinha com meu nome. Eu adoro essas coisas. Que amor. Obrigada, equipe Fato Básico. Amei a cartinha. E aí eles me mandaram um looks da coleção de inverno. Vamos ver. Ai, já amei esse vestido. Olha só que lindo. De manguinha. Amo essa cor. Nossa, amei. Amei muito. Muito obrigada, Fato Básico. Nossa, que lindo. Ai, que fofa. Olha essa regatinha de tricôzinho. Ela é mais, tipo, batinha, assim, mais soltinha embaixo. Amei. Linda, linda demais também. E uma calça, cara. Eu amo essa cor de calça. Vocês não estão entendendo. Olha que linda. Que linda. Ela é bem skinny. Olha só. Eu tenho... Dessa cor aqui eu tenho uma calça flat. Aí eu tenho uma calça destroyed. E agora eu tenho uma skinny. Que linda. Obrigada, Fato Básico. Amei demais. Com certeza eu vou usar muito esses looks. Amei. Muito, muito, muito. Gente, veio mais capinhas da Lalupe. Cara, eu amo as capinhas. Olha só. Eu uso sempre. Essa daqui eu ganhei da última vez. Tem, assim, vários balões. E tá escrito leve. Eu lembro que no último recebido eu li love. Mas é leve. Eu sempre uso as capinhas deles. Tem uma mais linda que a outra. Meu Deus, quantas? Tem seis capinhas aqui. Caraca. Que lindo. Olha essa capinha aqui. Que diferente. Ela é tipo uma piscina de coração. Que escura, assim. Não sei. Parece que cai no céu. Diferente, né? Amei. Oh, que linda essa de gatinho. Oh, que fofa. Ai, que linda. Que demais. Olha só essa. Tá escrita aqui embaixo. Santa paciência. Que demais. Alma mole, vida dura, tanto bate até que cura. Que legal. Olha só que linda. Nossa, umas capinhas bem diferentes, né? Um buquê de batata frita. Olha que demais. I love you. Nossa, imagina ganhar um buquê de batata frita. Minha cara. Amei. E essa daqui de zigue-zague, bem colorida. Que linda. Amei, Lalupe. Obrigada. Gente, vocês precisam conhecer a Lalupe. E tem, assim, muitas, infinidades de opções de capinhas de celular pra todos os modelos de celulares. E eu amei. Muito. Nossa, tô apaixonada. Obrigada. E a próxima caixinha de hoje é da Dona Dolce. Vamos abrir. Calma, calma. Calma, Janaína. Deixa eu tirar tudo daqui. Ai, meu Deus. Cara, eu tô até com medo de abrir tudo que tem aqui. Sério. Olha só. A loja Dona Dolce é da Rafaela e da Jéssica. E é uma loja virtual de papelaria e acessórios. Então, pensa. Eu amo itens de papelaria. Vocês não estão entendendo. Eu amo demais. Assim, é uma paixão louca. E aí, eu vou abrir pra ir explicando pra vocês, gente. Ai, que demais. Cara, olha isso. Eles me mandaram uma bolsa holográfica. Que demais, né? Meu, eu amei. Amei muito. Ela é toda estilosa e vai combinar com tudo, né? E também esses pins, ó. Pra colocar, tipo, uns brachezinhos. E elas falaram que isso daqui faz parte da linha de acessórios deles. Cara, eu tô louca pra ver o site. Pra ver o que mais que tem lá. Porque é incrível. Amei, amei, amei. E agora, deixa eu ver o próximo. Cara, eu amo num nível que eu não tô entendendo. Olha isso. Cara, esse daqui é um planner semanal. Olha que fofo. E aí, é tipo como se fosse um bloquinho. Tem várias folhas pra organizar a semana. Daí, você vai anotando. E eu amo demais essas coisas. Eu já falei em vários vídeos que... Eu já baixei muitos aplicativos de organização. Mas eu gosto de escrever, sabe? Eu gosto de papel. E quanto mais fofo, mais eu adoro. Mais eu tenho vontade de me organizar. De escrever as coisas. Cara, olha esse bloquinho. Preciso abrir. Calma. Lista de compras. Olha que fofo. Ai, que demais. Olha como que é. Olha aqui como que é. Lista de compras. Daí, tem pra você anotar. E aí, tem os quadradinhos. Pra você fazer um checklist. Olha só que lindo. Ai, cara. Agora, é tudo muito fofo. E veio esse aqui. Ai. Gente, que incrível. Cara, que demais. Sério. Gente, eu precisava de um vídeo só. Só pra eu falar sobre isso. Porque eu amo muito. Mas olha só. Vou tentar explicar e mostrar rapidinho pra vocês. Esse daqui é o My Life Planner. E ele é feito todinho à mão. E feito pra organizar todas as áreas da vida. Eu vou mostrar mais de pertinho. Olha só. Aqui é a capa. Tem aqui o site. Esse daqui é o site. Pra quem se interessar. Mas eu vou deixar aí na telinha. E aí, olha só que lindo. My Life Planner. Ele é todo fofo. Aqui tem pra colocar os dados pessoais. Calendário de 2016 e 2017. Pra você colocar os seus projetos do ano. Aqui tem coisas pra você colocar, sabe? De restaurantes, lugares, livros, séries. Viagens, outros. Aqui tem um mapa. Olha só. De minhas viagens. Aí é pra colocar onde eu quero visitar. E onde eu já visitei. Que demais. Aí aqui tem a wishlist do ano. Eu amo isso. Sempre quando eu faço meus caderninhos de organização. Eu faço uma página de wishlist. Aqui tem mais, ó. Pra anotar roupas, acessórios, sapatos, maquiagem, casa, decoração e pessoais. E aqui começa as organizações do mês. Olha só. Dá pra colocar uma foto do mês. Aí você escreve o mês, né? Porque ele é todo personalizado. E aí começa. Olha só que demais como é dividido as páginas. Em saúde e bem-estar. Alimentação. O que tá liberado e o que deve evitar. Objetivos do mês. Ciclo menstrual. Olha que demais. Suplementos e medicamentos. Exercícios. Sério. Eu amei muito. Aí aqui tem tarefas. Rotina semanal, né? Pra você colocar horários e tudo mais. Limpeza e organização. Coisas que você precisa comprar. E aqui são coisinhas pra você ir anotando, ó. Notas. Top prioridades. Daí você coloca o dia. Se tá sol, se tá chovendo. A quantidade de água que você já tomou no dia. Se você fez exercício físico ou não. O que que você gastou nesse dia. O que que você vai comer. Sério. É incrível. É incrível. Demais. Aí tem isso em todas as páginas, ó. Pra você ir fazendo todos os dias do mês. Ah, e aqui eu também não tinha mostrado, ó. Tem as finanças do mês também. Que é uma página só disso. Um calendário, assim, pra você fazer uma organização geral, assim, do mês. Nossa, eu tô muito apaixonada. Sério. Sério. Rafaela e Jéssica, vocês arrasaram muito. Eu fiquei completamente apaixonada. Muito obrigada por vocês terem lembrado de mim. Terem me mandado esse presente incrível. Vocês não tem noção do quanto eu amo. E parabéns. É tudo muito lindo. É tudo muito fofo. Também vem adesivos, né. Eu amo essas coisinhas de adesivo. Pra deixar tudo fofinho, sabe. Adoro. Também veio marca T. Marca página, desculpa. Sério. Amei muito. Sério. Muito, muito, muito obrigada. Sucesso pra vocês. Eu vou lá conhecer o site de vocês. Pra conferir tudo que tem. E ficar babando, né. Porque eu tenho certeza que eu vou pirar no site. Obrigada mais uma vez. Um super beijo. E vamos lá aos últimos recebidos do mês de maio. A pessoa já tá perdida. Gente, eu recebi essa sacola aqui, ó. Ela já veio aberta, tá. Foi entregue lá na minha mãe. E vocês não tem noção do que tem aqui dentro. Olha só. Pensa. A pessoa quer fazer dieta? Mas vem a Nestlé e vem com isso aqui, ó. Doce de leite. Veio quebradinha aqui. Por isso que tá saindo. Mas olha só que incrível. Eu li a cartinha deles. Eles falaram que eles lançaram essas embalagens. São edições limitadas. Que são com embalagens tipo de azulejo português, sabe. Pra você depois guardar de recordação. Você pode colocar várias coisas. Pode colocar pra guardar pincéis, canetas, lápis. Enfim, super legal, né. Eu amei a ideia. E eles me mandaram a coleção completa. Olha só. Que demais. Eu amei. Obrigada, Nestlé. Pode sempre me mandar, tá. Mas eu não conto pra Nutri. Amei demais. Beijo, Nestlé. A próxima caixinha de hoje é da Natura. Eu tô super curiosa. Amo Natura. O que temos aqui? Doro maquiagem. Olha que embalagem linda. Eu acabei de quebrar minha unha. Olha isso. Olha o pedação que arrancou. Depois eu lixo a unha. Agora vamos ver o que veio aqui dentro. Gente, veio muita coisa legal. Eu aproximei a câmera pra mostrar pra vocês. Olha só. Veio essa super máscara para cílios da Natura Aquarela. Veio esse batom balme mate na cor uva. Olha que cor linda. Veio esses batons faces que tem um espelhinho aqui na pontinha. Eu vou mostrar rapidinho as cores. Veio a cor Marsala. Que é essa daqui. Veio a cor Coral Neon. Que é essa. Veio essa daqui. Olha só que maravilhosa. Essa daqui é a Poison Violet. Violet. Eu não sei como é que você pronuncia. Olha que linda. Veio esse daqui que eu amei. Que é o Hypnotic Nude. Olha que lindo. Amei. Esses batons matifique, batom líquido mate da Natura Una. São incríveis. Esse eu tenho duas cores. Agora eu recebi... Agora eu recebi a cor Violet. Eu acho que é assim que se fala. E também veio da Natura Aquarela. Essa cor que eu amei. Achei linda. O nome da cor é Boca 33. Linda, né? Ai, amei a Natura. Muito, 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 muito. Obrigada. Eu amo as maquiagens da Natura. Gente, faltou mais um. Olha só. Veio o lápis Cajal da Natura Una. Eu amo demais esse lápis. É incrível. Fica super preto. É mega pigmentado. Amei, Natura. Obrigada. E agora vamos abrir a última caixinha. Ah, eu esqueci de falar. Essa caixa é da Via Marte. O que será que temos aqui? Que lindo. Veio até uma cartinha. Olha isso. Que poder, gente. Eu não tinha absolutamente nada parecido. Que demais. Via Marte. Amei. Olha esse salto. A cara da riqueza. Toda de veludo que tá super em alta. Que linda. Amei, amei, amei. Real. Maravilhosa. Tem mais uma caixinha. Olha. Caraca, de salto fino. Eu não tenho nada assim também. Olha que linda. Tipo uma over the knee, sabe? Ai, que linda. Olha essa cor. Arrasou. Via Marte. Cara, os calçados da Via Marte são incríveis, né? E são muito confortáveis. Eu amo demais. Que linda. Essa coleção tá incrível. Eu amei. Obrigada, Via Marte. Um super beijo. E é isso, gente. Estamos finalizando os recebidos do mês de maio. Eu amei. Muito, muito obrigada a todo mundo que mandou alguma coisinha pra mim. Eu adoro essas coisas. Eu adoro compartilhar com vocês também. Não esqueçam de clicar muito no gostei. E de continuar acompanhando o hashtag de Ana todo dia no mês de junho. Espero que vocês gostem muito. Eu amo ficar coladinha, ligadinha em vocês, tá bom? Então é isso. Um beijão enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.